Olá! Como você sabe? Hoje é um dia de Valentino. Como é que você escreveu esse dia? Porém, na Japão já existia um dia de Valentino, mas na Japão não era uma grande corrupção. Então, quando você perguntou o Japão? Então, hoje é um dia de Pásco. Como você sabe, na Europa os dias de Valentino são apenas mulheres. Então, os homens vão dar uma coisa de uma coisa. É isso? No Japão não é uma coisa de uma coisa. Os homens vão dar uma coisa de uma coisa. Os homens vão dar uma coisa de 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 uma coisa. Então, eles vão dar uma coisa de 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 uma coisa. Se não dá uma coisa de 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 uma coisa, mas este dia está mudando. é o White Day. Então, os velhos da gente vão dar uma olhada de chocolate ou de gelas, como o Valentino Diano se apaga. E isso é tudo hoje sobre o Valentino Diano, em Japão. Muito obrigado e até mais.